Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uma bomba caiu no início dessa noite de terça-feira. Olha, ao longo do dia tivemos a notícia de que o Palmeiras teria feito uma proposta de 110 milhões de reais por Pedro e mais dois jogadores. E aí, negado pelo Flamengo, pelo presidente do Flamengo, que respondeu diretamente Leila Pereira. Então, Landim, presidente do Flamengo, respondeu Leila Pereira. Será que eles fizeram essa reunião, esse contato lá na reunião da CBF? Pois ambos estavam presentes, não é mesmo? Porém, o Palmeiras, no início dessa noite, já recebeu aí uma contraproposta do presidente do Flamengo, segundo noticia Bruno Andrade, um dos grandes jornalistas, principalmente ali do eixo Rio de Janeiro, que atua como setorista no UOL. Então, ele disse que o Flamengo pede 138 milhões de reais mais Patrick de Paula e Gabriel Menino pelo atacante Pedro. Rapaziada, vamos falar sobre isso. Eu quero muito sua opinião. Uma bomba, porque pode, então, sair negócio nessa negociação? Pois é, né? Antes, quero falar do meu amigo João Paulo, que era operador de máquina e, através das redes sociais, do celular com internet, com o computador com internet, ele mudou a vida dele. E eu vou deixar o link aqui na descrição para as primeiras 400 pessoas que chamarem ele agora, que vão adquirir uma aula grátis. Então, chama o João Paulo, tem que salvar o nome dele, salvar o contato, coloca lá João Paulo e chame ele lá, que você vai ter uma aula grátis e para você ter uma renda extra na internet, tá bom? Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu já não fico em cima do muro, não. Eu não vou fugir de polêmica. 138 milhões de reais mais Gabriel Menino e Patrick de Paula, eu aceito. Eu aceitaria. Sabe por quê? Porque Gabriel Menino jogou alguns jogos, foi para a seleção, é polivalente e tal, mas não demonstrou para que veio. Caiu bastante o valor de mercado dele, não foi mais convocado e tudo mais. Patrick de Paula é um jogador muito instável. Ora vai bem, ora vai mal. E ambos estão sem espaço com a Bel Ferreira, estão sem grupo. Com certeza, nesse momento, você deve estar me xingando e tudo mais, mas olha, talvez eu negociaria a base do valor do Pedro. Talvez 138 milhões a gente cairia para 110, 115, mais esses dois jogadores. Convenhamos que o Pedro foi comprado recentemente por cerca de 90 e poucos milhões de reais, quase 100 milhões de reais, diante da Fiorentina. O Flamengo não vai vender para o seu arquirrival esportivo hoje, que é o Palmeiras, pelo praticamente preço que pagou para a Fiorentina, convenhamos. Então a gente tem que oferecer algo a mais. E o Pedro hoje, rapaziada, é a cereja do bolo que falta para a sociedade esportiva Palmeiras. É o cara que precisa chegar aqui, vestir a camisa 9 e já era. Seremos felizes com o que falta, que é o centroavante. É a mesma coisa de você perguntar se não queria o Everton no Flamengo, que é o que falta para eles, um bom goleiro. Olha, eu quero muito a sua opinião referente a isso, porque é uma contraproposta tentadora que o Flamengo fará ao Palmeiras, ou fez ao Palmeiras, segundo Bruno Andrade. Então o Palmeiras agora vai ter uma contraproposta para se decidir. A insistência por Pedro do Flamengo agora teve um checkmate, teve um all-in, está nas mãos então do Palmeiras. 25 milhões de euros, mais Patrick de Paula e Gabriel Menino como moedas de troca, é o que informa Bruno Andrade. Deixe seus comentários, o que você acha disso? Se fosse qualquer outro jogador em uma posição que a gente não precisasse, eu diria que jamais. Vamos vender o Gabriel Menino e o Patrick de Paula futuramente, aí vamos fazer dinheiro. Mas olha, deixá-los parado aqui, não vão ter muitas oportunidades. No máximo teremos que emprestá-los e não ter o melhor camisa 9 da América do Sul, que é o Pedro, na minha opinião hoje. O Pedro só não é titular em um time do futebol brasileiro, que é o Flamengo. E com toda a humildade do mundo, eu acho ele bem melhor do que o Gabigol. O Gabigol gosta de jogos grandes, é um marketing puro e tudo mais, mas para mim o Pedro é o maior fazedor de gols que nós temos hoje no futebol brasileiro. E lá no Flamengo ele não vai jogar. Quem sabe com essa negociação o Palmeiras tem que perder um pouquinho nas negociações futuras aí de Patrick de Paula e Gabriel Menino, porque a gente tem que visar a revenda, a venda deles, visto que não vamos utilizá-lo pelo que a gente está vendo aí. Porém, gol custa caro, a gente aliviaria esse prejuízo, essa falta de lucro na negociação com esses dois atletas com gols vindo de Pedro. Então eu não vou ficar acima do muro não, eu aceitaria essa contraproposta. Claro, faria uma outra contraproposta. 20 milhões, 21 milhões de euros ali, 110, 115, 120 no máximo, mais Gabriel Menino e Patrick de Paula. Aceitou? Bem, não aceitou? Negocia de novo, estou gostando, estou gostando. Esquentou a negociação entre Palmeiras, Pedro e Flamengo. Flamengo entendeu o que? Precisa de dinheiro e vai ter um jogador insatisfeito no seu elenco. Palmeiras está dando uma cartada de mestre agora, oficializando a proposta, sem ir por fora, como foi Flamengo e Arrascaeta prejudicando o Cruzeiro. Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva, para quem está perguntando, essa camisa aqui, linda, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, aquela máquina que tínhamos na Parmalat, você encontra na Brechó Verde, vou deixar o link na descrição, chamo o Alexandre lá, que é produto oficial e de muita qualidade. Avante palestra, um grande abraço e vem Pedro, vem Pedro!